O Comércio O amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos Quando surge o chove verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe velho que vem pela frente Que a pureza do prémio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levado em padrão Que de fato é campeão Nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Eu também acho que é um abraço Eu também acho que é um abraço E aí E aí E aí